Eae galera, beleza? Fala Felipe, sejam mais um vídeo E esse aqui é o vídeo bônus de 16 mil visualizações Já devia colocar um tempo Mas é isso, eu quero Falar pra vocês como ganhar mobs grátis Ah Butel, não mobs grátis Porque ninguém quer mobs vezes Todo mundo quer créditos E créditos Todo mundo sabe o que é pagando Se não, você tem que ter sorte As vezes ter algo fácil no ganhar moedas Mas como sabem é difícil Então, como essa novidade Dos duques do Rabotel Você pode alugar É, essas coisas ai Mas não se interessa, eu não interesso Por isso Se quiser, você compra um data Eu vou comprar um data Que tá funcionando Mascotes, beleza? Ações pra promover É bom os duques Mas duques, você que tá começando no início Que convida Que você cumpra esse negócio aqui Essas bolinhas Vai falar Eu vou ganhar sobre os duques com bolinhas Mas galera Duques, vocês vão conseguir Com essas bolinhas Aí você vai falar Hoje os caras Como posso dizer Ai Ai, você vão falar Eu vou ter que vender umas 50 bolinhas pra ganhar uma Você não galera Se eu comprar aqui uma Eu vou ficar de boa Entendeu? Eu não sei que tem uma Eu tenho 3 bolinhas aqui Eu tenho 3 bolinhas aqui Beleza, você vai comprar lá as bolinhas Deixa eu ver que eu tenho mais alguma Eu vou comprar uma Eu vou comprar uma bolinha aqui Comprei Ok Agora eu tenho 5 itens E com E com, né E com funimax Que pode ser usado no funimax Convém comprar essas bolinhas Mas, ó Isso é engraçado Antes de juros Depois você pega Você ganha uma bolinhas extras Entendeu? Esse aqui é o melhor dos duques Mas tudo bem É... É... Deixa eu ver Ok Agora galera Levantiza os seus itens Vai clicar Funimatic Funimatic Vai abrir seu inventário Vai puxar Um Eita Um 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 Eita Colocar um aqui Se eu colocar aqui E vai colocar Aqui É isso Vai falar Aí vai virar tudo isso daqui Ok Vai clicar aqui e me ligar Pronto Formar que está cheia Você fabricou uma caixinha dessa daqui Essas caixinhas galera Você consegue vender elas com um C Cara né Então você ganha Se você entrar em dias diretos Você pode ganhar até os 100 duques Se você entrar em 4 dias 5 dias direto Você consegue ganhar uns 50 60 duques Já por dia Então imagina Você compra as bolinhas Você faz caixinhas E vem um C Então E outra coisa Você quer adiantar esse processo Vocês criam contas Fakes Mas Eu recomendo isso daqui Criam contas Fakes Ó Você cria uma conta fake Eita E você cria uma normal Eu vou clicar aqui ó Mais Você vai clicar procurar os personagens Vai clicar avatars Aí você vai clicar adicionar Beleza Porque essa conta É a conta que é bonita galera Infelizmente Todos discutiram Com o pessoal da R7 Por essa conta Por causa de um bug Já estão um ano discutindo galera Tá Então vamos jogar com essa conta aqui Hummm Não sei Quando eu jogo com ela Não sei nada Que aconteceu Ah Nem que você Quando queira Você ganha os itens bons Você pode passar no seu computador Original Ou você vai Conseguir doques Você fica entrando na aula Todo dia E também fica lucrando doques E depois troca né Com você mesmo Mas vamos falar Eu não consigo abrir duas páginas Ao mesmo tempo Ai Eu vi alguém Sem dúvidas Eu vi 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 Eu vi